Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, eu sou Erick Oiole, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai falar sobre fintech, o que é uma fintech, vamos falar das principais fintechs não reguladas, das fintechs reguladas, sobretudo da sociedade de crédito direto e da sociedade de empréstimo entre pessoas. A palavra fintech, ela nada mais é do que uma abreviação do termo financial technology, ou tecnologia financeira em português. Ela é usada geralmente para se referir a startups ou empresas que desenvolvem serviços financeiros no âmbito digital, nos quais o uso da tecnologia é a principal diferenciação em relação às empresas tradicionais do setor financeiro. Então, pensa no banco tradicional. Normalmente uma fintech vai pegar uma parte do que o banco faz, vai fazer uso da tecnologia, sobretudo para tentar escalar essa operação, fazendo uso de inovações, muitas vezes propiciadas pela própria tecnologia, para oferecer serviços financeiros. Isso que uma fintech faz. Essa atividade, ela pode ser objeto de regulamentação do Banco Central, algumas são, mas tem inúmeras outras que não são reguladas. Elas prestam serviços, mas são serviços que não são disciplinados pelo Banco Central. Veja, por exemplo, esse slide. Esse slide, que é o Radar Fintech Lab, ele dá um raio-x, um panorama das fintechs em agosto de 2020. Muito provavelmente o número de fintechs hoje já deve ser maior. Naquela data, nós tínhamos 689 fintechs atuando no Brasil. E um outro ponto interessante é a gente notar os diversos segmentos de negócios no qual as fintechs têm atuado. Por exemplo, ramo de seguros, fornecimento de funding, funding para pessoas, funding para empresas, funding para outras startups, infraestrutura tecnológica para o setor financeiro, multisserviços, ou seja, tem serviços variados, que atuam numa vertente mais horizontal dentro do mercado financeiro, negociação de dívidas, os bancos digitais, operações de câmbio e remessas de recursos para o exterior, instituições de pagamento, olha o número de instituições de pagamento que nós temos aqui mapeadas dentro do radar, empresas de gestão financeira, operações de empréstimo propriamente dita, onde provavelmente boa parte das fintechs reguladas vão se encaixar, fintechs para viabilização de investimentos, fintechs dentro da criptoeconomia, ou seja, que atuam com criptoativos, com tokenização, com blockchain, fintechs de eficiência financeira, fintechs que prestam apoio a investidores, e todo o ecossistema em torno dessas fintechs, aí nós temos aceleradoras, nós temos associações que prestam apoio, nós temos os hubs. Então é interessante notar que tem uma infinidade de serviços que são abrangidos pelo ecossistema das fintechs. Então eles pegam serviços dentro desse mercado, fazem uso da tecnologia, buscando trazer inovações que melhorem a oferta de produtos, a experiência de consumidores, e também permitam a escalada da operação. O desenvolvimento das fintechs no Brasil está muito associado ao desenvolvimento da agenda, que a gente chama de agenda BC Hashtag, que na verdade nasceu como BC+, e depois se transformou em BC Hashtag. Nos últimos anos, o Banco Central vem atuando fortemente para o aumento de competitividade e eficiência no mercado financeiro. E um dos caminhos para viabilizar isso, para aumentar a competição no mercado bancário tradicional, é estimular a entrada das fintechs nesse mercado. Começou lá atrás, com a criação da Lei dos Arranjos de Pagamento, que criou as instituições de pagamento, as contas digitais, que abriu caminho para os bancos digitais. Vem evoluindo com novos serviços, como o Open Banking, com as próprias fintechs reguladas, que podem atuar dentro do mercado financeiro tradicional, como instituições financeiras emprestando recursos ou viabilizando empréstimos de recursos para terceiros, e abraçando a inovação por meio de iniciativas regulatórias, como o próprio Sandbox. Trazendo para próximo do regulador as fintechs, para que o regulador entenda o funcionamento, as inovações e o uso da tecnologia, para avaliar como aquilo traz benefícios para o sistema, quais os riscos e quais eventuais ajustes ou adaptações regulatórias podem ser necessárias para, de um lado, trazer a proteção para o sistema como um todo, e, por outro lado, também trazer mais eficiência e mais competitividade para o setor. As fintechs reguladas nasceram no contexto da agenda do BC+, e, posteriormente, a agenda BC Hashtag. Elas nascem no contexto de uma iniciativa para redução do spread bancário. Relembrando aqui que o spread é a diferença entre o custo de captação da instituição financeira, quando ela recebe dinheiro emprestado dos seus clientes, ou seja, quando ela capta depósitos bancários, e o quanto ela cobra para emprestar dinheiro para terceiros. Essa diferença vai compor o spread bancário, deduzidos todos os custos operacionais da instituição financeira, resultando no seu próprio lucro. Então, a diferença entre o que ela capta e o quanto ela empresta é o spread. E isso somente será possível com o aumento de competitividade no mercado financeiro. O Banco Central passou a entender e a compreender que, para a redução desse spread, precisa de mais players nesse mercado, mais agentes operando, aumentando a competição. Obviamente, quando você aumenta a oferta de produtos e serviços, a tendência é você ter preços mais competitivos e, assim, abaixar esse spread. E uma das formas que o Banco Central vislumbrou para que isso seja viável é permitir a entrada dentro do sistema financeiro de fintechs, de empresas que prestem serviços financeiros, que emprestem recursos para terceiros fazendo uso de tecnologia. A principal fintech regulada é a sociedade de crédito direto. Ela foi criada por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é a Resolução 4656, e ela é uma instituição financeira, definida como uma instituição financeira, que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento, de aquisição de direitos creditórios, exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. Então, veja aqui o componente tecnológico, com a utilização de recursos financeiros, que tem como única origem capital próprio. Então, vejam só que interessante. Nesse caso, a sociedade de crédito direto, diferentemente de uma instituição financeira tradicional, ela não tem alavancagem. Lembra que o banco tradicional, ele capta recursos, ele cria moeda escritural e ele pode se alavancar, ele pode multiplicar o dinheiro que ele recebeu em depósito com uma função do seu próprio patrimônio de referência. A sociedade de crédito direto não tem esse tipo de alavancagem. Ela só pode emprestar capital próprio, até o limite do capital próprio. Então, na prática, como isso funciona? Imagina que uma instituição financeira, na forma de uma SCD, ela tem um capital próprio de um milhão de reais. Então, ela pode emprestar até o limite desse um milhão de reais. O que não significa que ela não possa, de outra forma, se alavancar. Mas como é essa alavancagem? É fazendo a venda dessa produção, desses recebíveis que ela origina, para terceiros. Ou ela vende para uma outra instituição financeira, ou ela vende para uma companhia securitizadora, ou ela vende para um fundo de recebíveis. Então, ela produz e vende, produz e vende, produz e vende. Mas a alavancagem de uma instituição financeira tradicional, que implica na multiplicação do seu ativo em função do seu patrimônio de referência, não vai acontecer na SCD. Ou seja, a SCD, ela não traz risco sistêmico para o mercado financeiro. Isso é uma noção muito importante. Ou seja, eu permito que eu tenha novos entrantes nesse mercado, sendo mais flexível na aprovação, na permissão de funcionamento, exigindo capitais mínimos menores do que uma instituição financeira tradicional. Ou seja, eu consigo ter uma instituição financeira mais leve, em tese, mais barata do que um banco tradicional. E permito ele funcionar dentro desse ambiente, porque ele não gera risco sistêmico. Então, isso é muito importante. Essa solução que o Banco Central criou para o meio regulatório, para aumentar a competitividade do setor. Então, é legal a gente notar que a SCD, ela acaba sendo um modelo de entrada no mercado financeiro. Ela tem essa facilidade de se tornar uma instituição financeira, mas, obviamente, ela tem as suas limitações. A principal delas é justamente a limitação alavancagem, ou seja, eu não consigo me alavancar, e as operações mais restritas. Mas é o primeiro passo para que você possa, de fato, operar dentro do sistema financeiro nacional, sob a erge das regras do Banco Central. Bom, então você, como uma sociedade de crédito direto, você está sujeito a algumas vedações. Por exemplo, você não pode captar recursos de terceiros, do público em geral. Você não pode captar recursos, por exemplo, via depósito. Lembra que você está limitado às operações de capital próprio. Você também não pode participar do capital de outras instituições financeiras. É uma limitação que a regra traz. Você pode vender os seus créditos para alguns players específicos, para banco, para fundo de investimento e para securitizador. O que é uma companhia securitizadora? Ela é uma sociedade de propósito específico que tem por objeto a aquisição de recebíveis e a emissão de valores imobiliários, de securities. Daí vem o nome securitização e companhia securitizadora. Então, uma SED pode emprestar recursos para terceiros até o limite do seu capital próprio, pegar esses créditos que ela originou de empréstimos e vender isso para uma companhia securitizadora que vai comprar e emitir títulos no mercado lastreados nesses empréstimos ou pode vender para um fundo de investimento, sobretudo um fundo de investimento em recebíveis, que é um fundo que tem por objeto específico adquirir direitos creditórios. Então, ele pega dinheiro dos investidores que compram suas cotas, o fundo pega esse dinheiro e compra os empréstimos originados pela CB. Ou a SED pode vender diretamente isso para uma instituição financeira, venda da carteira. Outras atividades que uma SED pode praticar, ela pode fazer cobrança e análise de crédito para terceiros, prestar serviços de cobrança e análise de crédito, venda de seguros e emissão de moeda eletrônica. Fora disso, as SEDs não podem atuar. Então, elas têm limites muito rígidos de atuação. É por isso que tem essa noção de porta de entrada para o mercado financeiro. Eu sou uma instituição financeira, estou autorizado a operar com uma instituição financeira, posso fazer empréstimos. Inclusive, um dos benefícios de ser uma instituição financeira não está sujeito às regras da usura, essa é uma característica importante de ser uma instituição financeira, mas, ao mesmo tempo, estou sujeito a limites regulatórios bastante rígidos, justamente para que eu tenha um ambiente controlado de atuação dessa fintech, para que ela não cause nenhum risco de dano maior para o próprio sistema financeiro nacional. E a noção mais importante é que ela não gerar risco sistêmico. A segunda fintech regulada, que é bastante importante, é a sociedade de empréstimo entre pessoas. Ela também foi criada pela resolução 4656, a mesma que criou a sociedade de crédito direto, e ela é classificada como uma instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas, exclusivamente por meio de plataforma eletrônica. Então, aqui tem, de novo, o componente tecnológico, e ela é uma instituição financeira que aproxima pessoas que querem emprestar recursos e pessoas que precisam de recursos emprestados. As operações da SCP têm um limite operacional que é de R$ 15 mil por operação. Nesse slide aqui, a gente consegue visualizar um pouco melhor como funciona uma SCP. O investidor procura a fintech para disponibilizar o seu capital para empréstimo, e diz assim, eu quero emprestar uma determinada quantia de recursos. Do outro lado, você tem o cliente que busca a fintech para solicitar crédito, ele precisa de dinheiro emprestado. A fintech, ela conecta quem tem capital disponível com quem precisa. Então, ela pega emprestado do investidor, faz um contrato de empréstimo com ele, e empresta esse recurso para quem precisa do dinheiro emprestado. Esses dois contratos, eles estão coligados. Então, eu só vou, eu ou fintech, só vou devolver o recurso para o investidor na medida em que o cliente me pagar aquele dinheiro que foi emprestado. A SCP, ela faz a intermediação dessa conexão entre quem quer dinheiro emprestado para quem quer emprestar dinheiro. Como a gente viu, só vai ser possível fazer mais de um empréstimo ao mesmo tempo, limitado a R$ 15 mil por operação. Ainda sobre a SCP, acho que é interessante a gente visualizar como ela funciona. Muitas vezes, essas plataformas, elas são conhecidas como plataformas peer-to-peer, que são muito comuns no mercado internacional, e a gente já tem alguns bons exemplos aqui no Brasil. Basicamente, o peer-to-peer são pares emprestando para pares. Então, assim, qualquer pessoa, no final do dia, que tem interesse em pegar dinheiro emprestado, ele pode se cadastrar dentro dessa plataforma e falar o seguinte, olha, eu tenho interesse em obter tanto recurso aqui na forma de empréstimo. Na outra ponta, o investidor interessado a rentabilizar seus investimentos, vai falar o seguinte, olha, eu tenho interesse em emprestar para essa pessoa aqui dentro de certas condições. A SCP, ela faz essa aproximação. A plataforma disponibiliza, olha, essa pessoa aqui tem interesse, ela tem uma determinada classificação de risco de crédito, e da outra ponta, você tem um credor que tem interesse em emprestar dentro de certas condições de risco e retorno, o que vai espelhar nas condições de juros. Normalmente, o que se espera nesse tipo de transação é que você tenha um custo de captação mais barato, para quem toma o dinheiro emprestado, e também um retorno um pouco maior para quem empresta, quando comparado a opções de investimento no mercado financeiro tradicional. É uma forma, de novo, de reduzir o spread bancário e aumentar a competitividade no sistema. Por essa razão que o Banco Central estimula a criação de SCPs, tentando justamente tornar os empréstimos mais baratos. E aí, nesse exemplo, a SCP, a plataforma, ela é remunerada, como se fosse uma comissionada pela intermediação da transação. É daí que vem a remuneração dela por fazer essa aproximação entre as pessoas que querem emprestar para um lado e tomar dinheiro emprestado do outro. A SCP, como a gente viu, ela pode oferecer outros serviços relacionados à atividade dela, como, por exemplo, o próprio seguro, e também ser remunerada por ofertar esse tipo de produto. Quem pode emprestar dentro da plataforma de uma SCP? Basicamente, você pode ter pessoas físicas, você pode ter instituições financeiras, fundos de investimento em direitos creditórios voltados a investidores qualificados. Quem é o investidor qualificado? O investidor qualificado são os investidores institucionais, instituições financeiras, fundos de investimento, gestores, administradores de carteira e pessoas físicas ou jurídicas não financeiras que tenham pelo menos um milhão de reais em aplicações financeiras. Então, o FDIC é voltado para esse público em específico. Você pode ter também como credor as secundizadoras, que a gente já viu o conceito, e pessoas jurídicas não financeiras. Empresas também podem emprestar recursos. Quem pode tomar recurso emprestado pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E o que uma SCP não pode fazer? Primeiro, ela não pode se coobrigar de qualquer forma nas operações. Então, veja aqui que é importante. A SCP também não acarreta risco sistêmico, tal qual a SCD. Lembra que na SCD a operação de empréstimo dela está limitada ao capital próprio, então ela não tem alavancagem. Na SCP, ela não assume o risco da obrigação. Quem assume o risco da obrigação são as partes credora e devedora. Ela não pode se coobrigar, ou seja, ela não traz risco para dentro do sistema financeiro nacional. Essa é uma outra razão por meio da qual o Banco Central aceita que você tenha novas instituições financeiras, um regime um pouco mais flexível para obtenção de autorização para operar nesse mercado. Outra vedação que a SCP está sujeita é não poder utilizar os recursos próprios para concessão de empréstimo, de novo ligado à questão do risco sistêmico. Os recursos são sempre dos investidores, pessoas que querem emprestar recursos para tomadores. Ela não pode remunerar ou utilizar em benefício próprio o recurso que for captado nas operações realizadas. Ela é simplesmente um conector. Ela não pode transferir os recursos dos devedores antes de disponibilização pelos credores. Ou seja, eu não posso emprestar numa ponta para quem quer dinheiro emprestado antes de receber o dinheiro do credor. Ou seja, para não trazer risco sistêmico, para não gerar nenhum tipo de passivo para a Fintech. Então, primeiro ela recebe o dinheiro na ponta do credor e depois repassa isso na ponta do devedor. Ela também não pode manter recursos dos credores em conta de sua titularidade não vinculada a uma operação. Então, ela só pode receber o recurso da ponta credora quando ela já tiver uma operação devedora formalizada. O recurso passa por ela e é direcionado para essa ponta devedora. Ela não pode manter esses recursos com ela se não tiver essa operação já formalizada. E por último, ela não pode vincular o adimplemento de uma operação de crédito a esforço do credor ou do devedor. Ou seja, o credor ou devedor tem que fazer algum ato, desenvolver algum esforço para poder pagar a operação. Caso contrário, a gente estaria sob o risco de caracterizar o valor imobiliário. E ofertando o valor imobiliário, lembra que a gente viu nas aulas anteriores o conceito de valor imobiliário. Contrato ou título de investimento coletivo que gere direito de remuneração, participação ou parceria ofertado publicamente, cujos rendimentos ou remuneração adivinham do esforço de um terceiro. Então a gente não quer aqui caracterizar esse esforço do terceiro para gerar esse direito à remuneração, participação ou parceria. Caso contrário, a gente poderia estar diante de um valor imobiliário, já que a gente está numa plataforma onde você está ofertando publicamente esses investimentos, o que entraria dentro da seara de competência da Comissão de Valores Imobiliários e não apenas do Banco Central. Então a regra teve esse cuidado de deixar isso muito claro como vedação para a SCP. Agora, dado que a SCD e a SCP estão disciplinadas dentro da mesma resolução, elas também têm algumas disposições em comum. Elas têm que ser necessariamente organizadas sob a forma de sociedade por ações, uma sociedade anônima. O capital mínimo para você constituir uma SCD e uma SCP é de um milhão de reais. Muito embora, na prática, o Banco Central, em função das características do negócio, do volume da operação, possa exigir capitais adicionais um pouco maiores, podendo chegar até dois milhões ou até três milhões em casos de fintechs que operem dentro do sistema de pagamentos brasileiros. Então o Banco Central tem essa discricionalidade, mas, para todos os efeitos, do ponto de vista regulatório, o capital mínimo é de um milhão de reais. A SCD e a SCP, para poderem funcionar, dependem de autorização prévia do Banco Central, como instituições financeiras. Então, de acordo com a própria lei, a operação de uma instituição financeira depende de autorização do Banco Central. Então, a resolução disciplina, como é feito esse pedido de autorização para a constituição e funcionamento dessas fintechs. Alteração de participação societária relevante. Então, qualquer mudança societária acima de 5% do capital social do uma fintech também precisa de autorização do Banco Central. O Banco Central tem uma preocupação muito grande em saber quem está por trás de uma fintech e também quem administra uma fintech, tal como uma instituição financeira tradicional. A questão aqui da reputação e da credibilidade é muito importante. Lembremos da aula que nós vimos sobre risco sistêmico. Então, a questão da disciplina do risco moral e reputacional de uma instituição financeira é muito importante. Por isso, o Banco Central é muito rigoroso com essas questões, muito embora ele seja flexível, nesse caso, com a entrada desses novos participantes, mas justamente porque eles têm um risco sistêmico mitigado. Nesse mesmo sentido, a ECD e a ESP têm regras mais flexíveis dentro da sua estrutura interna e de própria fiscalização. O que não significa que elas não tenham que seguir as regras de uma instituição financeira tradicional. Então, veja, a partir do momento que eu sou considerado como instituição financeira, muito embora eu tenha essa facilidade de ingressar no sistema financeiro e eu tenha regras internas mais flexíveis, ou seja, eu tenho uma operação mais leve, eu diria até mais simples, eu preciso seguir todas as regras regulatórias aplicáveis a uma instituição financeira tradicional. Por último, a ECD e a ESP, elas podem também ser titulares de contas de liquidação, o que dá a elas acesso direto ao STR, o Sistema de Transferências Instantâneas do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Então, elas podem ter contas de liquidação e oferecer serviços em cima disso. Para isso, normalmente, o Banco Central acaba exigindo capitais mínimos um pouco maiores, além daquele R$ 1 milhão previsto na própria resolução. Então, pessoal, assim, nós temos aqui o panorama das principais fintechs reguladas. As demais fintechs, como a gente está chamando aqui de não reguladas, não reguladas no sentido de elas não serem necessariamente objeto de autorização para funcionar ou para serem constituídas pelo Banco Central. O que não significa, naturalmente, que em determinadas circunstâncias elas não estejam sujeitas ou expostas a algum tipo de regulamentação. Vou dar o exemplo aqui das gestões de pagamento. As gestões de pagamento, como regra geral, a depender do tamanho da operação, elas não são objetos de autorização ou fiscalização do Banco Central. Mas, a partir de um determinado volume de transações, de tamanho, de operação, ela passa a ser obrigatoriamente registrada e fiscalizada no Banco Central, seguindo a disciplina específica que o Banco Central estabelece. Vocês vão ter uma aula específica para falar sobre gestões de pagamento. Com isso, pessoal, nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula, nós vimos o que são as fintechs, a noção geral de fintech, como ela funciona, o ecossistema em torno das fintechs, as fintechs não reguladas e as fintechs reguladas, sobretudo, a sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas. Nós vimos o que cada uma delas pode fazer, as principais vedações e as exposições que elas têm em comum. E também falamos brevemente sobre as gestões de pagamento que serão objeto de uma aula dentro do nosso curso. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês apreciem o nosso curso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí